Desde a crise hídrica de 2001, as fontes de energia renovável, como a eólica e a solar, cresceram no Brasil, mas ainda é pouco. O país preferiu apostar nas hidrelétricas, mesmo com o aumento da seca, agravada nos últimos anos. Os ventos que sopram no Nordeste agora produzem energia, um cenário bem diferente de anos atrás. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, as usinas eólicas representam hoje 11% da capacidade de geração energética do país. Estão atrás das hidrelétricas e das térmicas. São térmicas que têm um custo operacional que é muito elevado. Quando são utilizadas por períodos muito longos, geram um custo de difícil absorção, impagável. É o que a gente está pagando via bandeiras tarifárias agora, que teve que aumentar o preço da bandeira novamente. A biomassa, que usa cana-de-açúcar, vem ganhando espaço. A frente da energia solar e nuclear. Em 2001, quando o Brasil viveu um racionamento, praticamente toda a energia vinha das hidrelétricas. As térmicas respondiam por 7% da capacidade de geração e o complexo nuclear representava menos de 3%. Por causa da crise de 2001, uma das medidas foi uma coisa chamada de plano de implementação de térmicas e por isso que as térmicas cresceram. A ideia é que elas dariam segurança para o sistema quando tivessem crises hídricas. Como a gente pode ver, não funcionou muito. Os números do operador nacional revelam mudanças importantes. Novas fontes de energia passaram a ser exploradas. Mas depois de 20 anos, diante de uma nova crise hídrica, o país ainda depende de água para movimentar turbinas e gerar eletricidade. O Brasil tem um sistema elétrico rico, robusto, com várias vantagens em relação a outros sistemas, mas a gente não soube aproveitar essas vantagens. Em termos de segurança energética, em termos de ter um sistema mais adaptado à introdução de novas renováveis, isso acaba a gente que não aproveita porque a gestão dos reservatórios acaba não ajudando. Nos últimos anos, por exemplo, alguns dos maiores investimentos no setor foram as hidrelétricas de Belo Monte e Giral. Juntas custaram cerca de 30 bilhões de reais. Os modelos que eles estão rodando hoje não levam em conta que a hidrologia está diminuindo por causa da mudança do clima. Não levam em conta o fato dos reservatórios não terem a capacidade que eles tinham há 30 anos atrás. É quase como se fizesse de conta que a gente tem mais água do que realmente tem.